que você esteja em sua casa e um bandido entra na sua casa. E você, num ato qualquer lá, luta com o bandido, toma a arma do bandido e, nervoso, pega a arma e dispara o tambor todo nele ali. Acabou, matou o camarada. Eu não sei, mas várias pessoas da área do direito já me disseram, inclusive eu perguntei isso na faculdade de direito lá, que o ideal, nessa hora, é você fugir para evitar flagrante. Porque, se a polícia vier, vai ter que te levar ao gemado. Você foge e, depois, você apresenta diante do delegado, acompanhado de um advogado e você vai conseguir responder em liberdade. Imagine, então, você fugindo do flagrante por ter matado um bandido. Que pensamentos passaria na sua cabeça? Puxa vida, eu matei um bandido. E se ele for um líder de uma gangue? E se ele tiver comparsas que vão vingar a morte dele depois? E, quando eu saí de casa, eu deixei a porta aberta, os documentos em cima da mesa, minha carteira de identidade estava lá, meu cartão de crédito. Estou perdido, eu preciso de um advogado. Eu tinha um compromisso no outro dia cedo e agora como é que eu vou fazer? Onde vou passar a noite? Esses seriam os seus pensamentos? Mas deixe-me mudar a história. Você está em sua casa, limpando uma garruxa da coleção de armas do seu avô. E você não viu que ela estava municiada. E, sem querer, ela dispara e você mata a sua filhinha de três anos de idade. A situação é a mesma. A polícia vai chegar e você vai ser preso. Você fugirá do flagrante? Sim ou não? Não. De jeito nenhum. Você não está mais preocupado com a reunião do dia seguinte, em arrumar advogado. Sua preocupação é apenas uma. Eu feri alguém que eu amo. Quando você peca e ama Jesus, sua preocupação não é com a consequência. O que vai acontecer? Eu feri alguém que eu amo. Então, quem é cristão não vai pegar as minhas palavras...